Fale comigo. Como foi segurar na mão? Foi incrível. Dava pra ver e sentir tudo do outro lado. Se você quer perder os melhores ensamentos, não nos siga. Eu senti a minha mãe. Ela queria falar comigo. Mamãe. Estou aqui. Ainda estão vendo coisas? Como assim vendo coisas? E se a gente abriu o portal, mas não fechou? Meu Deus, eles seguiram a gente. Deixei você entrar. Eles não vão parar. Eles nunca vão parar. Eles gostam de vocês.